Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Oliveira do canal Brincando e Aprendendo PS. A história de hoje é de Kátia Trindade. O que cabe no meu mundo? Amizade. Vamos ouvir? A amizade é um sentimento de afeto que liga as pessoas. Amigo é aquela pessoa querida com quem gostamos de ficar juntos que nos faz sentir bem. São os amigos que nos consolam quando estamos tristes, nos dando carinho e atenção. Quando algo dá errado, os amigos estão sempre ao nosso lado. Os amigos nos acolhem quando precisamos de ajuda e nos defendem quando estamos em perigo. Quando fico doente, meus amigos vêm logo me visitar. Com os amigos por perto, nunca me sinto sozinha. Para o meu melhor amigo, eu conto todos os meus segredos e sei que nele posso confiar. Amigos são aquelas pessoas importantes em nossas vidas com as quais podemos sempre contar. Ter amigos é uma maravilha. Com meus amigos me sinto realmente bem. Em meu mundo cabem muitos amiguinhos e quero sempre todos eles ao meu lado. E aí, gostaram da história? Espero que tenham gostado. Compartilhe o vídeo para que mais crianças possam ouvir a história. Se inscreva no canal. Não esquece de deixar seu like e seu comentário. Beijos e até a próxima!